Olá, seja bem-vindo ao curso de Informática Básica. Esse é um curso dividido em três módulos. Você está assistindo às aulas do Windows, posteriormente você verá da internet, e as aulas sobre e-mail. Esses três módulos compõem um total de 44 aulas. Espero que você goste desse curso. Ele é voltado para aqueles que não conhecem absolutamente nada de informática e precisam conhecer o mínimo que seja para conseguir trabalhar ou utilizar o seu computador no dia a dia. Seja bem-vindo, meu nome é Sandro Trovato, tenho canal de vídeos no YouTube. Atualmente já são mais de 350 vídeos com este treinamento. Aulas novas todas as quartas e domingos. Convido você então a acompanhar e se inscrever no canal. Um abraço, bons estudos! Olá, conforme prometido na aula anterior, vamos lá abrir o Outlook. Já deixei até ele aberto. Como fazer para trocar a sua conta padrão de e-mail? Se você tem mais de uma conta lançada, você deve clicar aqui no menu arquivo ou no botão backstage, como ele é chamado, clicar aqui nessa opção configurações de conta e novamente no botão configurações de conta. Assim que essa caixa de diálogo for aberta, observe que ela tem várias guias com recursos que o Outlook permite de configuração. A primeira aba, chamada e-mail, é aquela em que nós vamos ver qual é a nossa conta padrão através desse símbolo. É a minha conta do Yahoo. Se você quiser deixar, por exemplo, uma conta do e-mail do Gmail, clique sobre ela e em seguida clique no botão definir como padrão. Todas as mensagens que você criar no Outlook a partir desse momento serão enviadas com a sua conta padrão, ou seja, com o Gmail. Como eu gosto da conta do Yahoo, eu vou deixar essa conta aqui definida para o Yahoo como padrão. E as pastas particulares? Quando você tem mensagens, quando você tem caixas de mensagem como a do Yahoo, eu configurei essa caixa como o POP3. Mas a conta do Gmail é a IMAP. Essas mensagens que nós vemos aqui na minha caixa de entrada são as mensagens que estão lá na nossa... que estão na nossa webmail, lá no nosso webmail. O que você pode fazer nesses casos, principalmente se você estiver trabalhando em empresa, é tirar essas mensagens que você não vai usar mais, as usadas, as mensagens antigas das suas contas, e passar para pastas particulares, criadas especificamente para armazenar essas informações. Para criar uma pasta particular, você deve clicar em arquivo, novamente clicar aqui em configurações de conta, configurações de conta, aqui em arquivo de dados, você vai perceber que há três arquivos de dados para cada uma das... uma pasta ou um arquivo PST para cada conta que eu tenha configurado. Eu vou criar uma pasta nova, então eu tenho aqui o botão adicionar. Essa pasta, eu posso escolher o local, você pode escolher o diretório que quiser aí no seu computador, eu vou escolher aqui a minha pastinha documentos, eu tenho aqui uma pasta chamada Outlook PST, e eu tenho várias pastas PST. Um detalhe importante é que as suas pastas PSTs, a partir da versão 2007, se eu não me engano, poderiam ter acima de 10 GB de tamanho. Acima disso, é arriscado, você já pode começar a perder as suas informações. Vamos criar uma pasta nova. Eu vou criar aqui uma chamada Pasta Arquivos Enviados. Vou clicar em OK. Essa pasta vai ser relacionada, vai ser trazida aqui para a nossa lista de pastas. Se você clicar sobre ela e clicar em configurações, ainda pode colocar uma senha para que as pessoas não tenham acesso à sua pasta particular de arquivos. Tome cuidado, porque uma pasta particular é aquela que está armazenada no diretório local da sua máquina. Você até pode colocá-la em um diretório em rede, se você estiver trabalhando em uma empresa, e essa pasta vai passar por backups. Mas quando você coloca na sua máquina local, a não ser que você faça os backups, tome cuidado. Se a sua máquina apresentar um problema, você pode perder esses seus arquivos. Se você quiser colocar uma senha na sua pasta particular, veja só, vou alterar a senha, a senha atual em branco, eu vou colocar a senha 123. Não clique em salvar esta senha na lista de senhas, senão não vai resolver nada. Qualquer pessoa que quiser usar o seu computador vai conseguir abrir sem problemas. Vou dar um OK, OK, e vou fechar. Se qualquer um que tente clicar sobre a sua pasta de arquivos enviados, agora você vai ver que ela abriu sem problemas. Por quê? Porque fui eu que criei, essa pasta é minha. Se eu fechar o meu Outlook, vou clicar aqui e sair sem enviar. Se eu abrir o Outlook novamente, apenas com a digitação da senha é que eu vou conseguir ver a minha pasta particular. Se eu não sei a senha, eu clico em cancelar, você vai ver que todas as demais pastas do meu Outlook vão ser abertas, menos a pasta de arquivos enviados. Eu preciso obrigatoriamente digitar a senha na inicialização se eu quiser ter acesso a essa pasta de arquivos enviados. Vou fechar novamente, vou abrir o Outlook e dessa vez eu vou inserir a senha. 1, 2, 3, e vou dar um OK. Assim que eu insiro a senha, eu posso vir até aqui em arquivos enviados, veja só, colocar a senha e ter acesso a ela. Uma pasta particular permite a você também criar subpastas. Botão direito sobre a pasta particular, aliás, não só a pasta particular, mas qualquer uma dessas pastas aqui permite que você crie subpastas. botão direito, nova pasta, e eu vou chamar arquivos enviados em 2015. Vou dar um Enter, e aqui está a pasta. Se eu clicar agora aqui na minha mensagem do Yahoo, e escolher a minha pasta itens enviados, você vai ver que todas as mensagens que eu enviei por aqui vão ser exibidas. Eu posso selecionar essas mensagens, e arrastar essas mensagens para a pasta de itens enviados. Soltando o botão esquerdo do mouse, você vai ver que elas deixam a minha caixa principal, e passam a vir para a minha pasta particular de arquivos. Normalmente, eu tenho, por ano, na empresa em que trabalho, uma pasta com os arquivos enviados dos últimos cinco anos. Então, eu tenho 2011, 2012, 2013, 2014, cada pasta particular com um determinado ano de mensagens enviadas. Isso é prático, pois você pode rapidamente colocar, pesquisar essas mensagens, não importa a periodicidade com que você as enviou, ou o período em que você as enviou. Mas, e se eu tiver uma pasta particular já, e quiser adicionar ao meu Outlook, é possível? Sem ter que criar uma nova? Sim. Se você reparou naquela pasta de Outlook que nós abrimos recentemente, eu posso vir até aqui, vamos clicar em arquivo, opções, melhor ainda, arquivo, configurações da conta, e configurações da conta. Você pode vir até aqui, clicar sobre a aba guia de dados, arquivo de dados, adicionar uma pasta particular que já existe. Clicando em adicionar, eu posso vir até a minha pastinha documentos, por exemplo, vir na minha pasta Outlook, e buscar as mensagens, olha só, eu tenho aqui as mensagens que eu enviei até 2011, essa aqui até 2012, essa aqui até 2013, são pastas que eu criei já muito antigas. Se eu clicar, então, sobre essas em que as mensagens que eu enviei até 2013, e pressionar o botão OK, você vai ver que ela vai ser adicionada aqui na minha lista, assim que eu fechar essa minha conta, eu vou poder ter acesso às mensagens por aqui. Note que eu tenho aqui a caixa de entrada, eu tenho os rascunhos, todos os itens que foram trabalhados com essas mensagens na época, em 2014, estão aqui disponíveis para serem consultadas também. Tem uma série de recursos que o Outlook pode me oferecer, como um software de controle de e-mails, e isso é bacana, pois você não fica restrito apenas à sua mensagem, apenas aos recursos básicos de um leitor no webmail. As pastas particulares, então, lembre-se, se você está fazendo o uso de pastas particulares na sua máquina, clique sempre no Use o Explorer, entre nas pastas de documento que você tem aí, as suas pastas particulares, e faça um backup dessas pastas para que você não perca as informações que estão colocadas aqui. De tempos em tempos, o ideal é você fazer uma limpeza nas suas pastas, tanto o particular quanto as outras, pois tudo o que eu apago de uma pasta particular vem para a pastinha Itens Excluídos dela mesma. Botão direito sobre a pasta, e Esvaziar Pasta. Quando você fizer isso, todas as mensagens que foram apagadas serão eliminadas definitivamente do seu arquivo de pastas particular. Se eu fizer isso aqui também, na minha pasta do Yahoo, veja só, Itens Excluídos, botão direito, Esvaziar Pasta. Eu estou liberando espaço na minha pasta particular para que outras mensagens possam, então, utilizá-las. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre regras de mensagens, e você vai entender um pouquinho também como criar situações em que você não precisa mais definir uma mensagem como spam, como um lixo. Você pode direcionar essas mensagens diretamente para uma pasta utilizando as regras Outlook. Até lá! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL